Quero agradecer a todos os meus clientes aí, meus amigos, que se tornaram clientes fiéis, vamos dizer assim, que fidelizaram o seu serviço com a gente, que a gente mal acaba de fazer o primeiro concerto, eles já estão enviando outro, um deles é o José Clay, lá de Duque de Caxias, quero agradecer muito a ele pela confiança, ele está sempre mandando serviço para a gente aí, o outro é o Vinicius, lá de Betim, Minas Gerais, estou com o relógio dele aqui, que eu nem entreguei ainda, já chegou outra caixa, outro é o Antônio Naves, o Barão do Café, como diz o José Clay, né José Clay? O Antônio Naves lá de Carmo da Cachoeira, também, a gente mal termina o serviço, já chega mais para a gente fazer, o Romulo Freitas lá de Curitiba também é outro, está sempre mandando serviço para a gente, e o Luciano Camargo, o Luciano Camargo que fiz recentemente um omeguinha automático dele aí, nem entreguei ainda, está aqui comigo, no meu pulso, ele já me enviou outro relógio, que eu vou mostrar para vocês, é um Omega Deville, bem fininho, não deviu o dele ainda, está aqui comigo, e já chegou outro, então eu quero agradecer a todo mundo que tem confiado no meu trabalho, a todos, se eu esqueci alguém para trás aí, pessoal, vocês me perdoem, é muita gente que a gente atende, tá bom? Vou mostrar o relógio para vocês, está aqui o omeguinha automático, que eu fiz, estou com ele no pulso aqui, que é do Luciano Camargo, nem entreguei ainda, já me enviou esse aqui, para me fazer também o conserto, é um relógio slim, bem fininho, um Omega Quartz Deville, e vamos fazer o conserto nesse aqui também, pessoal, é um relógio bem antigo, não esqueça de deixar o like e compartilhar mais uma vez, obrigado a todos, esse é um reloginho tampa de pressão, aqui ele não está faltando atingir, ele é assim mesmo, esse relógio que a gente, depois de consertado, a gente pressiona aqui com uma pinça, ele começa a girar ponteiros, vamos tirar da caixa para a gente ver, olha só, que coisa linda, é um outro relógio suíço, na época que a suíça caprichava nos seus modelos, olha que coisa linda, está faltando aqui o pino que faz o acerto, depois a gente vai estar colocando aí também, vamos começar aqui tirando os ponteiros, depois dos ponteiros retirados, nós temos que remover este aro aqui, retirando aqui dois parafusos que prendem o aro na máquina, eu uso esse suporte para a gente trabalhar, mas como esse suporte já é bem antigão, já está tudo cheio de rebarbinha, a gente pode talvez arranhar o mostrador se apoiar aqui em cima, que é o que eu costumo fazer, coloco um papelzinho macio aqui, seguro bem firme, agora eu faço a soltura dos dois parafusos laterais, pronto, não sei se é impressão minha, mas me parece que tem algo estranho aqui, esse mostrador para ser retirado ele não tem parafusos, ele é apenas encaixado com um pouquinho de pressão, a gente vê um pezinho aqui do mostrador, outro aqui, vou dar um zoom para a gente ver melhor, aqui um pezinho, outro do outro lado aqui, então a gente vê que ele entra meio apertadinho aqui né, não necessita de parafuso, é só a gente fazer um pouquinho de força que ele solta, vamos remover essa pilha aqui primeiro, a gente dá uma cutucadinha com a chave, devagarinho, galera, já soltou o pino, do outro lado a mesma coisa, prontinho, é aquele corpo estranho que eu estava olhando, é isso aqui ó, essa peça está com um pouquinho de ferrugem, bastante ferrugem né, o parafuso também está bem oxidado aqui ó, o que eu vou ter que fazer, colocar um desengripante aqui, para ver se eu consigo soltar esse parafuso sem danificar né, se quebrar essa cabecinha aqui, complica hein, esse desengripante que é um WD-40, vou colocar com a pontinha da chave de fenda, esperar um pouquinho, não vou borrifar direto aqui, senão vou lambuzar a máquina inteira e não tem necessidade disso né, esperar agir um pouco, daqui a pouco eu volto para soltar esse parafuso aqui, é mas se vocês pensam que eu ia ficar deitado na rede esperando fazer efeito, não, vou pegar essa parte de cá ó, depois a gente vai para o outro lado né, tenta tirar aquele parafuso ali, vamos soltar aqui essa proteção da bobina, e aqui a gente vê que os relógios mais antigos, era uma máquina bem diferenciada mesmo hein, aqui a gente vê o terminal da bobina, ele é bem mais compridinho né, tem um parafuso aqui que faz o aperto para dar o contato entre o circuito e a bobina, vamos tirar esse parafusinho aqui né, e enquanto o desengripante vai fazendo efeito né, vamos soltar aqui desse lado, e aí Esse é o circuito do relógio, material excelente, que eu vou deixar aqui no álcool isopropílico, enquanto eu trabalho na máquina, os terminais da bobina são bem diferentes né, bem compridinho, vou retirar daqui também, deixar guardadinho no cantinho ali, vou soltar esses dois parafusos que prendem as rodas, Aí tem mais um aqui, que eu não estava enxergando, são três parafusos, esse aqui é um pouquinho mais comprido que os outros, não, não é mais comprido não, estava reparando agora, é do mesmo tamanho, olha só, que maquinário lindo hein, aqui na ponte dessa haste aqui tem um rubinzinho, esse é o rotor magnético, esse estator ele é fixo aqui, ele não sai, ele é preso por esses dois pinos tipo um ribite né, não tem necessidade de tirar, vamos desmontar essa parte aqui agora, e antes eu vou tirar essa haste aqui, com bastante cuidado para a gente entortar isso aqui ó, ela tem a posição certinha, na hora do encaixe também, encaixar essa aberta na posição, a gente pode marcar por exemplo aqui ó, essa fenda, está bem no rumo desse pinotinho aqui ó, para a gente colocar depois na posição normal né, está aqui ó, vamos alavancar aqui então devagarinho, bastante cuidado, a gente vai levantando um pouquinho de cada lado aqui, para ficar igual né, para não entortar a peça, tá saindo, prontinho, olha só que chique hein, tá aí ó, que coisa linda hein pessoal, agora sim, vou desmontar essa parte aqui, aqui é o acionador, quando a gente aperta o botãozinho na caixa, essa parte aqui ó, entra para dentro, dá o contato, e faz o relógio, começar a girar, para fazer o acerto das horas, é mais um modelinho, que não tem no canal ainda hein, mais um aqui para coleção, pegar essa pinça mais fininha aqui, dá uma levantadinha de leve, essa aqui é tipo, tipo uma báscula né, pronto, tá aí ó, isso aqui é um, um impulsor né, e agora vamos soltar o parafusinho aqui, já tá até bem molinho aí, tá bem, enferrujadinho, acho que tá bem preso, fazer o alavanquinho aqui, devagar com a chave, pronto, com bastante cuidado também, para entortar isso aqui né, ele tem a posição certa, se a gente entortar, depois o relógio vai ter problema, saiu, até aqui não tá tão brabo o negócio não, vamos limpar isso aqui tudo agora, então está aí, maquininha bem, simplesinha né, mas muito boa, separei os parafusinhos aqui, bobina, primeira coisa, vou tentar limpar essa peça aqui, ver se eu deixo ela, bem mais legalzinha, mostrando bem mais de pertinho aqui, olha como que o ferrugem, estraga a peça né, ainda bem que ele veio aqui para revisão, se não, se deixar, o ferrugem vai passando para as outras peças, embora, o material dessa caixa aqui, ele é um, material que não é ferrugem né, mas, todo cuidado ainda é pouco né, que tá pessoal aí ó, já deu uma limpeza boa nele, passou uma lixinha, em todos os cantinhos aí, depois eu passei em uma escova de latão, caprichado hein, agora que eu já fiz a limpeza em todo o maquinário, vamos começar daqui, a montagem, começando por essa peça que eu tirei por último né, essa é a segunda, aquela que estava bem, preta de ferrugem, que aí é bem limpinha, vou me encaixar aqui direitinho, faço a devolução também do parafusinho, na verdade ficou diferente hein, vou colocar aqui no cantinho, para a gente ver o antes e o depois dessa peça, olha só a diferença hein, show né, uma gota de óleo aqui, essa é a próxima peça, aqui nesse buraquinho que eu acabei de lubrificar, vai esse, pinotinho aqui na ponta dessa peça, ela é colocada aqui dessa forma, aí, pequena gotinha aqui também, aqui tem um movimento mínimo, mas mesmo assim, deve ser lubrificado, jogam em seguida essa peça, a gente encaixa em uma perfeição, dá gosto de ver, coloco esse parafuso aqui agora, do um aperto bem de leve, do um aperto bem de leve, e agora termino de fazer o encaixe aqui, empurrando a peça para dentro, já tudo encaixadinho, podemos agora do aperto do parafuso, por completo, essa peça faz esse movimento, quando a gente pressiona o botãozinho na caixa, eu viro a peça agora do outro lado, faço a lubrificação aqui do lado do copinho, dos rubis, eu olho bem pouquinho, bem significante, alguém me fez um comentário um dia, em um dos vídeos meus, se todos os relógios devem ser lubrificados, até os quartes, com certeza sim, todos eles, mecânico, quartes, se tem um mecanismo, se tem engrenagem, tem que ser lubrificado, mesmo se a platina for plástica, as rodas for plásticas, cada um tem um óleo específico, a gente nunca pode largar um relógio, com a máquina seca né, colocamos agora, a primeira peça então, é o, rotor magnético, aqui a gente vê que esse rotor, ele tem as engrenagens, apenas quatro dentes né, são dentes bem longe do outro, é que esse tipo de relógio aqui, não tenho bem certeza, se é de 30 em 30 segundos, que faz a mudança ali no ponteiro, que ele manda um impulso né, para o ponteiro, ou de minuto em minuto, depois a gente vai conferir isso no final né, por isso que ele tem os dentes já largos aqui ó, ele fica 30 segundos parado, depois de 30 segundos, ele dá uma, pulada no ponteiro, então o ponteiro já dá um pulo bem, né, bem mais para frente, por isso que tem poucos dentes aqui ó, bom, local já lubrificado, se não me engano, essa é a primeira roda, se eu tiver depois errado, a gente, conserta aqui, vamos lá, essa próxima aqui, tem um dente aqui ó, menor, e os dentes maiores, os dentes menor, vai engrenar nessa roda, que eu acabei de colocar aqui ó, vai girar a outra roda ali ó, engrenado nela, essa outra, tem os dentes aqui no centro também, essa roda aqui, é engatado nela, o ponteiro do minuto, então essa engrenagem, lateral, dessa roda que eu pus, vai engrenar nessa, nesses dentes do interior aqui ó, do centro, então a roda de baixo, a primeira que eu pus, é a roda das horas, essa segunda é a roda dos minutos, então essa roda aqui, já tem esse sistema, por causa disso mesmo né, esse dos minutos roda mais rápido, e a da hora, ela vai rodar mais devagar, essa engrenagem que vai distribuir aqui a, a força né, no caso, e essa outra aqui, engrena nessa aqui ó, com esses dentes inferiores, com esses dentes menores, e os dentes maiores, engrena no rotor magnético, vai bem desse lado aqui ó, e é assim que funciona né, quando a gente colocar a bobina aqui, cada vez que passa a carga, elétrica na bobina, ela se torna um campo magnético, de 30 em 30 segundos, ou de minuto em minuto, não lembro agora né, impulsiona aqui, o rotor magnético, e por sua vez, impulsiona essa roda, essa impulsiona essa, essa impulsiona essa, e essa impulsiona a roda, primeira que eu coloquei, vamos colocar a primeira ponte aqui, olha tudo encaixa, perfeitamente hein, já fiz a colocação, dos três parafusos, se a gente der uma mexidinha, aqui na engrenagem, a gente vê o rotor, ele se movimentando, só que a gente não consegue, rodar ele pessoal, ele vai e volta, mas fica meio travado, isso aqui é normal viu, porque, porque é um imã aqui né, o imã ele trava, ele fica, voltado sempre para o pólo, da terra né, então se a gente forçar, forçar aqui, a gente acaba entortando o dente ó, estou dizendo isso agora, teve um dia, que um amigo meu, relogioeiro, está começando agora, ele montou um reloginho, quartz, não lembro a marca que é agora, isso aqui é para qualquer relógio a pilha né, é o mesmo procedimento, mesmo sistema, ele me disse, Luiz, eu acabei de montar o reloginho e tal, mas eu empurro a rodinha aqui, a rodinha não roda, o que é que está fazendo travar, será que eu coloquei roda errada, será que tem algum dente torto, que eu não percebi, aí na hora eu disse para ele, não, você nunca consegue rodar um relógio desse jeito, a não ser quando é um relógio mecânico, automático, por exemplo, que a gente acaba de montar, antes da gente colocar a âncora, a gente empurra aqui, ela vai rodar livre né, mas esse aqui que tem o ímã, o ímã segura, não deixa rodar, esse aqui só vai rodar, se a gente colocar, por exemplo, um desmantador aqui né, vou fazer isso agora para vocês verem, aí ele começa a rodar direto, porque, o desmantador ele vai puxar o ímã né, então o ímã começa a girar aqui ó, agora, a gente fazer força aqui nas engrenagens, a gente acaba entortando, dente estragando a máquina né, aqui eu tenho esse desmantador, já liguei na tomada, a gente aperta, a gente vê a luzinha acendendo ali ó, essa ferramenta serve para a gente tirar o ímã de peças, na ponta da chave de fenda, alguma ferramenta que está emantada, algum parafusinho, alguma peça do relógio né, a gente passa aqui em cima, a gente consegue retirar o ímã da peça, então eu vou colocar a maquininha aqui em cima, e vou dar um zoom novamente para a gente ver né, com a câmera macro, para a gente ver como é que gira essa máquina, aí já com a maquininha aqui em cima do desmantador, vou apertar o botãozinho, a gente vê as engrenagens todas girando ali ó, tá aí ó, vira um motorzinho né, apertei novamente, soltei, apertei novamente, então quando a gente quiser fazer um teste por exemplo, para ver se a máquina está presa, alguma coisa, a gente pode usar essa ferramenta também, se não rodar desse jeito, algum problema tem né, ou está suja a máquina, ou alguma engrenagem quebrada, alguma peça solta aqui dentro, tá aí ó, então esse é o teste de rodagem que a gente usa, para ver se a máquina está travada ou não né, nunca empurrar com uma chave de fenda, com uma pinça, você já te entorta os dentes, beleza pessoal, fica a dica então, eu com minha inteligência suprema, esqueci de colocar essa peça aqui, que vai por baixo aqui ó, colocar ela aqui pessoal, e já volto já, a pecinha já encaixada, a função dessa peça aqui é o seguinte pessoal, para impedir que qualquer relógio trabalhe, às vezes ao contrário né, para trás, ele trabalha somente em uma posição, vocês podem voltar a imagem atrás aí, e observar que quando eu coloquei no desimantador, cada vez que eu apertava o botão, a gente via a roda rodando em um sentido diferente do outro, pode dar uma conferida que vocês vão ver isso aí, então isso aqui impede que isso aconteça né, vai girar apenas para um lado só, aqui a pecinha já é recolocada, a gente vê que ela trava a roda aqui ó, é como uma catraquinha né, então vamos devolver a bobina, vamos devolver também aqui o circuito, a proteção da bobina, aqui no terminal da pilha, ficou uma manchinha né, eu fiz a raspagem aqui tudo, mas a mancha não sai, mas está limpinho, e a gente coloca aqui uma pilha, 3, 2, 1, fininha, antes de colocar o mostrador e colocar na caixa, vou colocar o ponteirinho primeiro, para ver se ele está dando o pulinho né, vamos aguardar um pouquinho para ver, está aí ó, eu acho que é de minuto em minuto que ele pula viu, não tenho bem certeza, depois eu vou marcar com o cronômetro aqui para a gente ver, eu coloquei esse cronômetro aqui justamente o relógio de ontem né, vou esperar o ponteirinho dar um pulinho, assim que ele der um pulinho ali, aqui né, já pulou, já fiz a marcação do cronômetro, esse relógio foi o que eu fiz o vídeo ontem né, vamos esperar e dar um minuto aqui para ver, mas eu acho que é de minuto em minuto que esse ponteiro muda, porque ele pulou muito longe né, só pode ser um minuto, já com quase 30 segundos, falta mais 30, vamos aguardar, vamos ficar de olho aqui para ver, o pulinho do ponteiro, já vou ficar com o dedo também, no lugar aqui marcando né, assim que ele pular eu travo o tempo aqui, é um minuto mesmo, aqui deu 59 porque fiz errado né, mas é um minuto certinho, já podemos agora colocar o mostrador, isso aqui no mostrador pessoal não é sujeira, tem umas manchinhas que tem aqui, infelizmente né, não tem como serem removidas, agora antes de colocar o relógio na caixa, eu vou, eu vou confeccionar outro pininho desse aqui, que é o de pressionar para dentro né, para acertar as horas, porque esse aqui está muito curtinho, eu acho que ele está até quebrado, para fazer esse serviço, eu vou aproveitar esse cano, dessa coroa aqui, é uma coroa estragada, que ela vai ter que entrar dentro do buraquinho aqui ó, tem que afinar ela um pouquinho, a parte de dentro deixa um pouquinho grossa, para não sair para fora, depois eu mostro para vocês como que vai ficar, então eu vou cortar esse caninho aqui, aqui já separei o cano da coroa, essa coroa não prestava para nada né, pelo menos agora vai prestar para alguma coisa, e aqui está o relógio totalmente finalizado, aqui está o pino de acerto, a gente pressionando o, esse pino aqui aos poucos, ele vai, correndo as horas, se a gente segurar, ele corre direto, está aí ó, beleza pessoal, então esse foi mais um vídeo, espero que todos tenham curtido aí, foi mostrado o mais detalhado possível, mais uma vez meu muito obrigado ao Luciano Camargo, pela confiança, está aí pessoal, fico por aqui mais uma vez, se você gostar, deixe seu like e compartilhe, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau tchau.